Olha pessoal, tô de volta aí com o Boêmia, a volta do Boêmia. Duas pra baixo, duas pra cima. De missão, voltei pra rever os amigos de um dia, deixei a chorar de alegria, de acompanhar o meu violão. Boêmia, sabendo que andei distante, sei que essa gente falante, agora vai me ionizar. Ele voltou, o Boêmio voltou novamente, partiu daqui tão contente, por que razão quer voltar? Deve ser só pra baixo. Acontece, que a mulher que floriu o meu caminho, de ternura e meiguice e carinho, sendo a vida do meu coração. Compreendeu, me abraçou, me dizendo a sorrir, meu amor, você pode partir. Não esqueça o seu violão, vai ver os seus rios, seus montes, cascatas, vai sonhar em novas serenatas, E abraçar seus amigos leais. Vai embora, pois me resta um console e alegria, saber que depois da Boêmia, é de mim que você gosta mais. Boêmia, aqui me tens e regressa, isso me cante e me peça. Boêmia, lá menor, não esqueça de se assura e não comer maior. Lá menor, mi maior Voltei, lá menor, pra rever os amigos que um dia é só maior, Chorar de alegria e acompanhar o meu violão, mi maior. Boemia, sabendo que andei distante Sei que essa gente falante vai agora ironizar Ele voltou, ré menor O boêmio voltou novamente Partiu daqui tão contente Fá maior E maior Porque razão quer voltar E maior Acontece que a mulher que floriu meu caminho E ternura e meiguice e carinho Fá maior Sendo a vida do meu coração Me abraçou Me compreendeu Me abraçou Me dizendo a sorrir Meu amor você pode partir Não esqueça o seu violão Vai ver O seu giro, seus monte e cascatas Vai sonhar em novas sirenatas E abraçar seus amigos reais E abraçar seus amigos reais Maior Vai embora É menor Só me resta um consul e alegria E saber que depois da boemia É de mim que você gosta mais Olha pessoal Eu mandei a Ronda um dia desse E eu falo a verdade pra vocês A Ronda é uma música muito pedida Pelo menos aqui no Rio de Janeiro Poxa O pessoal gosta muito da Ronda E eu acho que no Brasil todo A Ronda é uma música muito pedida Por jovens Por todas as idades E eu acho que é o boemia também A Ronda é uma música muito bacana Então essas músicas são muito bacanas Uma música fácil Entendeu Simples pra aprender Só É muito fácil esse ritmo gente Então Peço que vocês Ensaiem esse ritmo aí É muito legal É uma música que fez muito sucesso E toca até hoje Daqui a 100 anos Ainda vai tocar Vocês que estão aprendendo violão Por favor Não deixe de uma relíquia dessa Passar A Ronda Que é uma música antiga E que nunca vai morrer Esse é o boêmio Essas músicas que eu passo pra vocês Gente São tudo relíquias São músicas antigas Músicas que não morrem Fica na história E são músicas muito pedidas Pessoal Então Vocês ensaiam essas músicas Entendeu pessoal Ensaia bastante Só que Tem um porém É Não tem como a gente Ficar mandando vídeo Toda hora E as pessoas Muitos Meus amigos Estão sempre me dando uma força Graças a Deus Mas tem As pessoas não estão dando Muita mínima pra música Sei lá Olha gente A gente faz um vídeo aqui Um calor danado É um calor danado Então pessoal Poxa Compartilha aí Pessoal Dá uma moral aí Pra gente Poxa A gente gostaria muito Do apoio de todos vocês Eu sei que tem pessoas Maravilhosas aí Que me tratam com carinho Mas por favor pessoal Vocês aí Que Fica vendo meu vídeo Se inscreve Deixa um comentário Deixa um comentário Toca na sineta lá Pra receber notificações Pra receber mais vídeos Novos Pessoal Vocês Tem mais de 700 vídeos No meu canal Poxa Tem muitos vídeos Que as vezes Pessoas nem viram ainda Nem as pessoas Nem meus próprios inscritos Nem as pessoas Que não viram meus vídeos Todos São muitos vídeos Pessoal Então A gente manda vídeo Quase todos os dias Eu só não mando Quando eu não posso Mas agora Eu estou mandando Frequentemente Eu estou vendo Não sei porquê As vezes a gente Demora a mandar As vezes as pessoas Não gostam Quando a gente Manda direto Parece também Que o povo não gosta Então Só Deus né gente Só Deus sabe Então Um forte abraço Pra todos vocês Meus amigos Pai do céu Abençoe a todos vocês Obrigado Mas não esquece De deixar o apoio De vocês Não se esquece De se inscrever Não se esquece De comentar Não esquece Desse detalhe Que é muito importante É um apoio Para nós Para todos nós Gente Valeu Quanto mais pessoas Entrar nesse canal Vai ver Vai aprender Vai ser uma força Para todos Obrigado